Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade e tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigos do esporte, um grande abraço para você. Uma excelente segunda-feira. Hoje estamos iniciando mais um programa W Sports News para você. Um programa cheio de informações. Então a ideia é essa. É esclarecer o torcedor do Botafogo. É trazer uma mensagem de otimismo. É dirimir dúvidas. É esclarecer aquilo que até hoje não foi esclarecido. Nós já ouvimos aqui o Adalberto Batista. Já ouvimos aqui Oswaldo Festucci. Aliás, a série de entrevista começa com Oswaldo Festucci. Nós também já ouvimos aqui o Adalberto Grifo, que é advogado constituído do Botafogo Futebol Clube. Ouvimos aqui o René Abad, ex-presidente do Conselho. Ouvimos o doutor Vinícius Fonseca. Ouvimos o Daniel Pita Marques. E hoje o programa recebe o ex-presidente do Botafogo Futebol Clube, o Gerson Engrácia Garcia, que foi convidado por nós. Não é? Nós já vínhamos convidando o Gerson há algum tempo. Ele disse, agora não é a hora. Calma. Vamos esperar. E aí, felizmente, deu certo. O Gerson está aqui. Gerson, um ótimo dia. Muito obrigado por você estar conosco aqui. É uma grande alegria tê-lo para dirimir todas as dúvidas. E eu quero, antes de pegar o bom dia dele, ele acabou de dizer o seguinte, aqui. Faça todas as perguntas. E aí eu falei para ele aqui em off. Olha, eu vou ter que te fazer aquela. Ele falou, nem me fala. Fale direto no ar. Eu não quero saber o que você vai me perguntar antes do programa. Eu quero que você me pergunte no programa. Só para ter uma ideia da transparência que este programa terá na sua entrevista. Gerson, um grande abraço a você. Muito obrigado por estar conosco aqui. É um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Gerson. Obrigado, Rocha. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a nossa coletividade. Você e a sua equipe estão de parabéns. Você sempre na vanguarda. Eu me lembro, isso é tão antigo. A entrevista do Grifo, o Grifo só é mais velho do que eu, cronologicamente. Mas só para lembrar um fato, quando nós subimos em 96 para a série C, com o Laerte, que era o presidente, o Rocha era quem fazia, era o repórter que cobria pela clube, se não me engano. Pela 79. Pela 79. E ele fez um negócio, o computador estava na moda, ele fez um papelzinho para vender com as escalações e tal. Sempre inovando assim no marketing para levantar o dinheiro para vender lá para todo mundo. Então, ele sempre está assim na vanguarda de fazer e a gente convive aí há tanto tempo. Sempre teve uma relação profissional, relação de respeito mútuo. Então, fica aí o meu bom dia em especial à nossa coletividade. Pois é. E você pode participar. Eu vou estar aqui com o celular ligado. Nossa equipe de produção também. Temos três celulares para atender as perguntas. E a gente vai ter a presença dos nossos companheiros do dia a dia, que não poderiam ficar fora de uma entrevista como essa. Bom dia, João Vitor Cristóvão. Fala, Rocha. Um grande abraço para você, um abraço para o Gerson, o nosso convidado aqui hoje. Um abraço para você também que está nos assistindo. E como o Rocha comentou, já falou para vocês, mande a sua pergunta aqui no nosso Facebook, na nossa live, que está aí na sua tela, para a gente passar para ela para o Gerson também. Nós vamos selecionar aqui na medida do possível, conforme as perguntas forem chegando. A gente vai anotar e vai passar sim para o Gerson para esclarecer tudo. Como o Rocha disse, o Gerson não quer deixar dúvidas, não quer deixar nada aqui nessa entrevista. Se me permite, Rocha, vou emendar aqui a nossa primeira pergunta para o entrevistado. Gerson, eu queria saber primeiro como é que foi... Era só a apresentação, calma. Deixa eu apresentar o Morales. Eu já estou ansioso para poder passar a pergunta para o Gerson, Rocha, que é isso. É a sua apresentação. Mas você quer perguntar? Deixa eu perguntar. É uma pergunta leve, rapidinho. A gente pode falar, o Gerson, ele foi doar sangue? Ah, é a ver, eu estou brincando. Pode falar, pode falar. Foi doar sangue? Eu passei mal um pouquinho, Gerson. Deu muito sangue, acabou saindo muito sangue de mim e caiu. Não, mas eu quero tirar dela. A gente está fazendo uma brincadeira desde que ele chegou aqui, que ele tremeu. Mas não vamos ficar com o fato dele ter tremido. Vamos ficar com o excelente gesto dele doar sangue e está precisando muito. Bom, vamos lá. Você é o nosso cursinho carinhoso aqui, como todo mundo diz. Inicia a sua pergunta, por favor. Eu só queria saber, Gerson, como é que foi essa reunião, a última reunião nessa sexta-feira com a Federação. Você apresentou o Botafogo para falar do futebol. Como é que está programada essa volta? Se você acredita que no mês que vem já volta o Campeonato Paulista. Posso já responder? Por favor. Bom, eu queria começar de outra forma. Fazer um histórico aqui. Mas vou à resposta. A gente não pode desagradar adolescente. E na nossa época, os adolescentes hoje vão ser desagrados, eles ficam com trauma. Então você, entendeu? Bom, nós teremos uma reunião amanhã, a continuação da videoconferência dos clubes da Série A1. Seria amanhã às 11 horas. Ela foi mudada para quarta-feira às 15 horas. Nós estamos aguardando. Hoje à noite tem uma reunião dos médicos da Série A1 que vão tirar o protocolo para a volta aos treinamentos. Enquanto isso, aguarda-se uma posição do governo do Estado sobre essa viabilidade. Primeiro, de volta aos treinos. E segundo, já tem pronto o protocolo para as partidas. Nós estamos acompanhando diuturnamente, estamos em cima dessas questões. Eu, Adalberto, o grupo, os atletas estão sendo monitorados, estão sendo orientados. Tomamos todas as preocupações. Afinal de contas, o nosso negócio é Botafogo e futebol. Então, temos que tratar do futebol. E a gente não parou de tratar do futebol. Nós sabemos a dificuldade que nós estamos. Nós vamos lutar até o fim para que o Botafogo permaneça na Série A1 e faça uma grande campanha na Série B. Vai subir? Não sei. Vamos ver. O objetivo é sempre montar equipes competitivas. Tá bom. Eu vou, daqui a pouco, nós vamos pegar o ok do Luiz César Morales, que já está chegando ali. A gente só está apresentando a equipe toda e, olha, você já pode ouvir esse programa pela Rádio W Sports. Está aí na tela para você, w.radio.wsports.com, cobertura dos jogos do Botafogo, do comercial, programa de rádio que vai começar à tarde, pelo rádio.wsports.com.br ou pelo Radiosnet, que hoje é radios.com.br. E também pela cxradio.com, mais uma plataforma de rádio. Se você não pode ver o Facebook, está dirigindo, está indo para São Paulo, você vai no Bluetooth do carro, no radio.wsports.com.br. Rádio.wsports.com.br. Ou se você tem o aplicativo Radiosnet, é só colocar na busca W Sports, tudo junto que você já tem excelente som para você. Luiz César Morales, um grande abraço para você. Bom dia, Luiz César Morales. E aí, Rocha, tudo bem? Um forte abraço a você, nossos amigos telespectadores, canal 9RP, um forte abraço. Pessoal das redes sociais, estamos juntos. Agradecer ao Jercinho, mais um componente da Botafogo, um conjunto, na minha opinião. Botafogo, Futebol Clube SEA, a mesma coisa. Então, está aí o Jercinho. E obrigado por ter vindo aqui, aceitando esse convite, Gerson. E a gente vai estar realmente fazendo as perguntas, tanto nós como os torcedores do Botafogo, que iriam estar fazendo para você. E o Rocha, você quer que eu continue? Rocha, a pergunta você continua aí, você faz a pergunta? Justo, porque o João Vitor fez a pergunta dele, faça você também. Vamos atrapalhar o Rocha, o raciocínio. O Jercinho, o Adalberto veio aqui há umas três semanas atrás, esclareceu bastante coisas, e mesmo assim, alguns torcedores ainda justificando, criticando algumas respostas do próprio Adalberto Batista. O que você comentasse? É, assim, um sentimento seu, Gerson. Por que chegou a tudo isso até agora? O Botafogo, eu sempre falo aqui nos meus comentários, o Botafogo, anteriormente, a gente demorava para descobrir as coisas, tinha que investigar muito para descobrir as coisas, tanto de contratações de jogadores, até mesmo o lado político do Botafogo. E hoje não, hoje está todo mundo sabendo, está todo mundo divulgando. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas notícias, dessa parceria e o seu sentimento em relação a isso, Gerson. Bom, uma oportunidade que o João Vitor não me deu, então eu vou emendar agora. Eu acho que tudo remonta às eleições de 2015, em que nós conseguimos sair vitoriosos naquela disputa e, modéstia à parte, acho que fizemos uma gestão diferente e exitosa dentro do Botafogo. Não só eu, mas uma grande equipe que me acompanhava. É preciso saber a forma que pegamos. Nós tínhamos até a folha de pagamento do Campeonato Paulista para fazer. O Botafogo só jogava copinha, montava-se time, disputava a Série A1, gastava-se todo o dinheiro e depois, no segundo semestre, montava um time de moleque e jogava copinha com uma folha ridícula. E foi assim, ano após ano. Nós assumimos uma dificuldade muito grande, tivemos que reinventar o Botafogo, fazer a sua representatividade na Federação Paulista. O primeiro ato que nós fizemos foi separar o Botafogo Futebol Clube do Botafogo Social, do... Como é que chama do... Conselho? Não, do Conselho não, do... Fugiu o nome aqui, Botafogo... Setenário? Botafogo lá da... Do Instituto? O Instituto. Separar o Botafogo do Instituto. Separar de que forma? Separar fisicamente e separar juridicamente. A conta do Botafogo FC movimentada pelo Botafogo FC. A conta do Botafogo... Instituto. Instituto movimentado pelo Botafogo. O Augusto, e aqui vai uma justiça a ele, quando assumiu o Instituto, já estava em situação calamitosa. Crítica. Crítica. Então, o que seria uma benécia, passou a ser um custo para nós. Cansamos de pagar a conta de luz lá do Instituto para não cotar. Não recebemos um centavo de ajuda para a montagem do time que foi campeão da Série D. Quer dizer, foi mais um encargo. Esse Instituto, agora, quando entramos com o primeiro clube do Brasil, do Estado de São Paulo, a fazer o ato trabalhista foi o Botafogo. Nós fizemos isso, conseguimos fazer o parcelamento dos nossos débitos trabalhistas, inclusive do Instituto, dos funcionários do Instituto, que foram demitidos procurando os seus direitos. Quando entramos, isso representava seis milhões de reais do todo. Tem uma ação coletiva? Sim. Isso não existiu? Não, não. O que existiu é o seguinte, com as dificuldades que eles tiveram, mandaram os funcionários embora para procurar os seus direitos. Quando nós, Botafogo, entramos com o pedido de ato, o ato trabalhista, o Instituto foi considerado pela Justiça do Trabalho como do mesmo grupo econômico. Então, todo o passivo trabalhista do Instituto passou a ser do Botafogo FC. E isso, na época, valor de face, valor das ações, eram seis milhões de reais do total de dez e pouco, que foi que nós entramos. Então, feito isso, montamos o time da Série D, conseguimos subir e ser campeão, é o único título nacional que tem na história do Botafogo. Já de cara, o Campeonato Paulista, o próximo, caíam seis equipes. Com toda dificuldade, conseguimos ficar, permanecer na Série A1. Disputamos a Série C pelo primeiro ano, batemos na trave por um gol. Tiago Marques perdeu aquele gol lá em... A trave também foi horrorosa. É, aquela falha. Bom, enfim, faltou um gol, faltou um momento para que a gente subisse naquela época, né? Disputamos pelo primeiro ano, depois de um longo tempo, a Série C. Voltamos. Em 2017, tivemos vários problemas, não classificamos, mas fizemos um belo Campeonato Paulista. Ficamos em sexto ou sétimo lugar. Uma bela campanha, montamos com o Moacir Júnior, uma bela equipe. No segundo semestre, por falta de recursos, tivemos que reinventar, né? Se antecipava recursos na Federação Paulista para trocar o time. Para 18, já tivemos problemas. Aí que começa a nossa parceria, a busca de um investidor. A busca... Aliás, não fui eu que trouxe o senhor Adalberto. O Adalberto já contou a história, que ele abriu a janela, ficou maravilhado com o estádio de Santa Cruz, procurou via Raí e coisas, e chegou para conversar com a gente. E nós demos sequência a toda essa trajetória, né? Quatro pessoas. Fizemos tudo, tudo a quatro mãos. Eu, Luiz Pereira, doutor Miguel e Rogério Bariza. Participamos de inúmeras reuniões com o Adalberto. Em Ribeirão e em São Paulo, para tratar do modelo de negócio. Isso aí foi no ano que o Botafogo subiu para a Série B do Brasileiro? Isso foi no ano que o Botafogo subiu para a Série B. O Adalberto já esteve, se não tivesse, ajuda... É isso que eu ia dizer. A ajuda... O que o Adalberto fez nessa campanha da Série C do Brasileiro, mesmo não tendo um contato assinado? O que você ia falar, um pouquinho, para o torcedor? Ele, além de nos ajudar com a experiência que ele tem no futebol, ele e o Gustavo, a gente estava à frente, nós estávamos mais à frente na montagem do tipo. Eles estavam chegando, mas o Adalberto deu todo o suporte jurídico e financeiro para que a gente pudesse alcançar o objetivo. Assim, gente, futebol se faz com dinheiro. Não faz outra coisa. Você pode falar quanto foi o bicho? Não, só o bicho. Pera aí, morado. Não, porque a gente não faria uma coisa. Pera aí, morado. Pera aí. Eu não consigo aqui. O que foi o bicho da Série C? O bicho da Série C foi R$400 mil. Dividido pelo curso. O que aconteceu durante o ano de 2018? A cada Série C, disputamos a Série C em 2016, antecipava dinheiro na federação. Em 2017, já ficou mais difícil. Eu tinha que inventar a moda. Vai fazer 50 anos, então pô, o primeiro jogo do Estado de Santa Cruz contra o Palmeiras. Como é que? Não era para arrumar dinheiro e já fazer a Folha de Janeiro. A dificuldade era muito grande. Nós tínhamos que ter uma boa campanha para jogar contra dois grandes. Então, juntava-se esse dinheiro com o que sobrou da cota do Campeonato Paulista e disputava. Chegava no segundo semestre, a gente estava sem recursos, porque a Série C não dava um centavo de crédito. Então, no Paulista de 2018, que nós fizemos também uma grande campanha, fomos eliminados pelo Santos na Vila Belmiro na disputa por pênaltis. Empatamos aqui e empatamos lá. Aliás, podíamos até ter ganho aquele jogo lá, se batesse os pênaltis com mais profissionalismo. Acho que a gente não fosse rebolando essas coisas. Nós poderíamos ter seguido em frente. Já desde o Campeonato Paulista, o Adalberto conseguiu a Iro de patrocinador para a gente, adiantou alguns recursos e fizemos. A montagem jurídica, as questões da montagem da ESA, demandou um tempo muito grande. Entre as conversações, nós tivemos para chegar no modelo de negócio. Qual era o modelo de negócio? Olha, nós precisamos investir no futebol, nós precisamos ter receitas que permitam o Botafogo sobreviver. Não adianta a gente pegar todo o dinheiro e gastar no custeio com o time de futebol. Se isso ocorresse, logo nós voltaríamos no modelo anterior. Então, foi feito tudo, tudo. contratado uma empresa para fazer a valorização do... Ah, mas o Botafogo, o cara pagou só 8 milhões. É o que valia na época. Foi contratado uma empresa que fez a avaliação da marca Botafogo, do que a gente conseguiria sem entrar o patrimônio do Botafogo, como não entrou. O modelo que nós chegamos foi esse de um investimento no futebol, que foi feito na Série C, senão a gente não teria chego, teria muita dificuldade de chegar, porque não teríamos dinheiro para poder... para poder cumprir tudo aquilo que nós cumprimos. Uma das questões que levou ao nosso acesso foi manter o pagamento em dia, ter mandado os três jogadores embora quando eles estavam na farra lá em Erechim, e ter cumprido com tudo que foi combinado com os atletas. Isso foi feito, nos deu essa credibilidade toda para subir. Qual era o modelo de negócio? O modelo de negócio foi o que foi estabelecido entre as partes. Chegou-se na redação, foi feito o MOU, que é o documento base, foi feito, eu até acho, do uso de superfície, né? Que eu assinei sozinho. Não, eu não assinei nenhum documento sozinho. É, nós vamos chegar nessa parte já. Não assinei. E o documento, ele é tão... Ele foi assinado por mim, como representante do Botafogo FC, e como presidente da SA. Estatutariamente, eu e o Samuel, que era o diretor financeiro, assinamos. Eu, para assinar aquele documento, combinei com o Luiz Pereira e com o Rogério Bariza, que eles assinariam como testemunha, para referendar que eu não fiz aquilo sozinho. Existiu uma discussão sobre o modelo do contrato, o modelo do contrato. Eu, o Luiz Pereira e o Rogério Barismo, tínhamos concordado com o modelo que estabelecia prazos, 99 anos, por mais 99 anos, o modelo de negócio. O doutor Miguel pediu pra conversar com o Adalberto, pra tentar mudar com ele algumas cláusulas. Essa conversa não prosperou, o que, aliás, dificultou. Houve um problema pessoal entre os dois, que levou com que nós ficássemos com aquele modelo, aquele modelo que foi, primeiro, referendado no Conselho de Administração do Botafogo. Assinado, assinado por todos os membros representantes do Botafogo. Dos quatro, três concordaram. Quem concordou? O Armando, que era o independente, o Rogério Bariza e o Luiz Pereira. Quem, só um minutinho, Rocha, quem votou contra foi o Miguel Mauardi. Mas, assinou a ata, participou do ato. Aquele ato foi feito. E estava tão correto, estava tão correto, que o contrato de uso do solo foi registrado em cartório. Pelo que eu saiba, o cartório não sai. Dando, assinando documentos sem ler, ou fazendo as coisas que não seguiram os trâmites. Eu tinha, nós entramos, nós levamos para o conselho e foi aprovado, foi aprovado por aqui. No nosso entender, no nosso entender, nós tínhamos autorização para negociar e formular o contrato de uso do solo, uso de superfície, o que foi feito com o estádio. Então, isso, esse é o grande embate jurídico. Já tentaram duas medidas cautelares e não conseguiram. Nós achamos, e a brilhante defesa do doutor Adalberto Grifo, que mostra lá toda a lisura do procedimento que foi feito. E volto a dizer, ele foi aprovado no Conselho de Administração pelos membros do Botafogo, e mais do que isso, ele foi registrado em cartório. O cartório pediu o Estatuto do Botafogo, pediu as atas do Conselho, e foi tudo entregue e registrado em cartório, o documento. A minha, a minha, a minha, os meninos começaram falando de futebol, e a minha parte é exatamente falar sobre Botafogo FC e Botafogo SA. Tá, não é? O Jersin, tem água com gás também, tem suco, você fica à vontade aí. É verdade isso. Você prefere água com gás ou sem gás? Sim, sem gás. Tá bom, já está servido aqui. A ideia é esclarecer o máximo, a gente trata todos os convidados aqui muito bem nos estúdios. E eu quero começar a minha pergunta exatamente pelo contestado uso de solo. Então, vamos lá. Porque assim, gente, nesta série de entrevistas que a gente está fazendo, a gente descobriu muito o que é mito e o que é verdade. Por exemplo, e eu não estou aqui nem para ficar do lado do Botafogo SA, nem do Botafogo FC, nem do grupo Sempre Botafogo. O que eu quero é que as partes se sentem e que, pelo amor de Deus, vou repetir, todo time sonha em estar na primeira divisão, todo time sonha em estar na Série B do Campeonato Brasileiro, todo time sonha em ter uma torcida do tamanho que o Botafogo tem, todo time sonha em ter um investidor. Agora que tem tudo isso, a gente não consegue se acertar. Então, o objetivo do programa W Sports News é esclarecer a verdade. E eu vou citar aqui um exemplo. Durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu fiz muitas críticas ao Adalberto Batista, por que o Adalberto não ia no Conselho? Adalberto Batista, por que você não vai no Conselho do Botafogo? O órgão do Conselho é soberano. Eu não entendo, Adalberto Batista, por que você não vai no Conselho? Eu fiz aqui vários discursos a respeito disso. Até que descubro que o Adalberto Batista sempre quis ir no Conselho Deliberativo do Botafogo, mas que o próprio Conselho não queria que o Adalberto fosse. E eu passei aqui seis meses, Adalberto, a sua obrigação é ir lá no Conselho, você precisa ser perguntado pelo Conselho do Botafogo. Aí descubro que o Conselho Deliberativo do Botafogo não queria que o Adalberto fosse. Então, a ideia, tanto que agora tem o presidente do Conselho dentro do Conselho Deliberativo do Botafogo, dentro do Conselho de Administração. Então, a ideia é a gente saber o que é mito e o que é verdade nessa história. Porque cada hora chega uma informação, cada um você fica aí, o torcedor, o torcedor que é o último a saber, fica desesperado. Se vai ter time, se não vai ter time, se vai cair, se não vai cair. Por que não investiu no Campeonato Paulista? Há quem diga que foi pela briga, aí vem outro. Não, foi o orçamento pequeno. Então, a gente só quer aqui na WSports esclarecer a verdade. O uso de solo. Bom, a informação é que o Conselho Deliberativo deu sim aval para o uso de solo. Ou seja, ok, que é isso que você está dizendo, foi registrado. Mas que o Conselho Deliberativo disse, olha, nós estamos dando a concessão do uso de solo, mas nós queremos saber tudo o que irá ser construído lá. E depois que foi recebido e dado o uso de solo, ninguém mais explicou nada ao Conselho Deliberativo. O que há de verdade nisso? É verdade que a construção tinha que passar, seja de uma coisa pequena, ou seja, de uma obra faraônica como é aquela, o Conselho precisava saber. O que ficou acordado pós assinatura do uso de solo? Então, essa é uma discussão. Nós entendemos, né, e os nossos advogados, quando foi convocado a reunião do Conselho, tem a ata, tem o edital de convocação e mais a ata. Está escrito lá, no nosso entender, nós tínhamos totais condições de fazer o que fizemos. Nós, quando eu digo, serão as quatro pessoas que estavam envolvidas naquele processo. Então, agora, faz uma obra daquele porte, vendo tudo estar sendo feito, e não se tomou nenhuma providência, se a gente estava lá, ficamos seis meses, só aprovando o projeto, e vai para cá, e vai para lá, está fazendo coisas das nossas cabeças, no estádio daquele tamanho, e ninguém passava lá, e olhava e falava, e o presidente do Conselho, e falava assim, não, isso não pode, vou marcar uma reunião, vou chamar a polícia, se a gente estivesse fazendo algo que não tivesse sido autorizado. No nosso entender, nós temos, tinha o quórum de 75%, tivemos reunião que comprovam isso. Agora, isso está lá na justiça, a justiça quem vai dizer. Tentaram, Rocha, eu fui vítima deste processo de eleição, até me expulsar do Conselho, fizeram, o Daniel Pita Marques, que é o presidente do Conselho da Administração, Conselho de Ética, estatutariamente, deveria haver um parecer do Conselho de Ética, para que o Conselho Deliberativo julgasse. Não, foi feita uma carta de sentença. Claro, infelizmente, tive que ir até a justiça, para poder barrar um absurdo desse. E, ao contrário deles, eu consegui tutela antecipada, que vincula a essa pseudo expulsão, ao julgamento da ação, que era justo. tem um negócio da justiça, que pedem para que eu, que eu não podia ter feito o que eu fiz. Aí você vai me expulsar, expulsar alguém, antes daquilo ser julgado. A raiva é tanto, o ódio é imenso, esse ciúme de homem, que é uma coisa abominável, leva a situações como essa. Então, assim, para perguntar, eu sou, eu, tranquilo naquilo que eu fiz. Eu tirei o Botafogo, eu e o meu grupo, tínhamos o Botafogo da Copinha, e levamos a série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, hoje, está entre as 30 maiores equipes do país. Fizemos o ato trabalhista, o primeiro do Estado de São Paulo, que, com todas as dificuldades, está sendo paga, até vai aqui, nós estamos, nós, botafoguenses, estamos sendo liderados pelo Oswaldo Festucci, que, coitado, está tendo, assim, ouvidos de mercador, para tentar, de toda forma, buscar um consenso, buscar uma ajuda, né? Que, assim, os botafoguenses, que, de certa forma, participaram, e sabem da dificuldade, né? Você vê o Virgílio. O Virgílio, desde o ano passado, tenta construir um acordo. Ele esteve lá em São Paulo, a pedido do ex-presidente, Dimitri, ele, o Filipine, e o Alexandre, estiveram, autorizados pelo Dimitri, a buscar um consenso, com o Adalberto. Foi feito uma minuta desse acordo. Essa minuta, ia ser votada, no conselho do Botafogo, dia 27. Houve a renúncia do Dimitri, no mesmo, no mesmo, no... Opa, a câmera do Gersinho caiu aqui, só um pouquinho. Esse azul que você deu aí, a câmera do Gersinho caiu. Só voltando, só um pouquinho, então? Só voltar a sua câmera, peraí que eles vão reconectar. Olha, eu tenho pelo menos mais 20 perguntas, eu, Wilson Rocha, para o presidente Gersinho. Nós temos a nossa equipe, e nós temos, já já, nós vamos passar para o torcedor. Então, nós vamos passar para o torcedor. Fique tranquilo, o programa não terá só uma hora, pode ficar aí, nós vamos ficar aqui até acabar, uma hora e meia, uma hora e quarenta, o programa não vai acabar, dividimos o programa entre hoje e amanhã, mas o programa é ao vivo. Não tem cortes, não tem edição, não tem nada. É aqui, ao vivo, nós estamos com uma audiência espetacular. Bom, aí você estava falando, eu só quero voltar ao uso de solo. Aí tem o uso de solo. Era, ficou prometido para o conselho de que tudo que fosse construído lá seria falado para o conselho? Eu também acho que o conselho passou um tempo inteiro vendo o tamanho daquela obra e não questionou, não é possível, que alguém vai na sua casa, construa uma obra, e você falou, o que é isso? Isso está autorizado, não está? Não, não está, então nós vamos embargar a obra. E o conselho tem culpa nisso. Mas ficou prometido alguma coisa de que o uso de solo, tudo que for construído lá, o conselho vai ficar sabendo, vai ser uma arena, etc. E, ao mesmo tempo, na carta de intenção do negócio, não havia arena. Havia o investimento no futebol de levar o Botafogo para ficar entre as 30 melhores equipes. mas não constava a arena no negócio ou constava na carta de intenção, na primeira? No MOU tinha a questão financeira, a questão de gerar renda para o Botafogo para poder fazer. O que leva a arena? Leva a arena, que é um outro documento que chama acordo de investimento, assinado entre o Atrex, a empresa do Adalberto, e o Botafogo S.A. Aliás, documento também, também levado ao Conselho de Administração, onde os membros do Botafogo votaram a favor, assinaram a ata, registrado com cópia em cartório, doutor Miguel contrário, mas participou do ato. Pediu para constar em ata, que era contrário, mas aquilo aconteceu. O que é assim, não dá para parar o avião, todo mundo descer para consultar o curso. O negócio foi aprovado. O negócio foi aprovado no Conselho. As outras questões faziam parte de decisões dos membros eleitos pelo Conselho, como representantes da S.A. O Conselho do Botafogo, a ideia, quando se fala em S.A., a questão é gerida profissionalmente, você tem os membros do Conselho do Conselho de Administração que prestam conta, que prestam conta a S.A., que fazem as decisões da S.A. O Botafogo tem lá seus representantes. Então, não tem o Botafogo, instituição, ele só referenda os quatro membros, escolhe, e aqueles que vão gerir. Então, não tem que a S.A. ir lá no Conselho, postar conta, falar com o jogador que está acontecendo, não. Você tem o Conselho Fiscal da S.A., indicado os membros pelo Botafogo também, porque o Botafogo tem maioria no Conselho Fiscal e tem maioria no Conselho de Administração. Então, são isso que decidem. Então, respondendo a sua pergunta, essas questões estão aprovadas. o acordo de investimento, o acordo de investimento é o melhor negócio que o Botafogo fez. Ele projeta. É a de eterno. Isso, enquanto durar S.A., o negócio é bom. É oito por um. Não está bom? Não está bom o negócio? A projeção de receita de um negócio do outro é oito por um. Ou você acha que o cara vai investir o tanto de dinheiro, só fazendo, vou abrir um parênteses. Como é que foi do aporte de oito milhões que foi feito pela Trex? Não vamos fulanizar. Pela Trex. Três milhões gastou-se no futebol e cinco milhões para a Arena. Como que ninguém sabia da Arena? Não existe. como? Cadê os oito milhões? Falei, três vai ficar no futebol e cinco para construir a Arena. Para construir. Aquele primeiro lance seria só aquele anel ali de cinco milhões. Não teria a magnitude toda que são os camarotes, as suítes que foram construídas. O Adalberto chegou para nós quatro e disse, olha, o projeto dá para fazer, esse projeto aqui. Ele tem um investimento de cinco milhões, mas nós vamos precisar de mais recursos. Não vai dar para fazer com o que precisa fazer. Pelos contatos que eu estou fazendo no Brasil e no mundo para trazer eventos, nós precisamos de algo mais consistente. Isso no Conselho de Administração que resolve as coisas. nós precisamos de mais cinco milhões. O que vocês querem fazer? Vamos pegar dinheiro emprestado num banco, aí nós estamos falando de SA, para poder fazer a construção, para completar o investimento que falta. doutor Miguel, o senhor quer fazer o investimento? Luiz Pereiras, quer fazer esse investimento? Não, não quero. Ele falou, eu me comprometo então a buscar um parceiro que pode ser um dos meus negócios, do meu relacionamento ou das minhas empresas. Ele conseguiu. Nós falamos, banco, a gente não quer pensar. Nossa experiência com Axial, aliás, acho que é bom sempre frisar, eu ouço alguém dizer, o Botafogo vai perder o estádio. Não, já tinha perdido, né? Doutor Adalberto Grifo nos ajudou durante 15 anos e nós conseguimos, conseguimos voltar ao estádio de Santa Cruz, a nossa gestão, só um parêntese aí, porque dizem que nós vamos perder o estádio. Não, já tinha perdido, nós conseguimos o estádio de Santa Cruz. Com a ajuda de grandes botafogueses, aqui não estou dizendo que só eu que, apesar que nós fizemos, nós, o Mauro Gersin assinou sozinho, né? Então, assim, vamos dividir também um pouco das coisas que aconteceram. Então, o Adalberto, através da Trex, fez esse aporte de 5 milhões para se terminar a arena. Qual a contrapartida que foi, volto a dizer, acertado no Conselho de Administração, tá? pelos membros representantes do Botafogo. Não fui eu que assinei na calada da noite, não. Acho que foi o melhor negócio que nós fizemos, mas isso foi aprovado no Conselho de Administração. O que que isso implica? Ele, uma das empresas dele, fez um investimento e ficaria com aluguel de duas áreas. a área que hoje é o Seu Tibério e a área que hoje está o o Rádio Café. Mas poderia ser a quitanda do do Nelsinho e a lavanderia da Dona Maria. Ele conseguiu dois méritos dele enquanto trazer a empresa. Então, o que que ele ficou? Com esse espaço que vai ser explorado, esses dois, mais a venda de bebida do estádio, esses cinco milhões só, ele não tem participação, não tem participação, é só com essas duas áreas, esses dois aluguéis. Em contrapartida, o Botafogo, qual o Botafogo? Gente, é só o Botafogo SA. Botafogo SA ficou com todas as receitas advindas do aluguel das suítes, todas as receitas provenientes do lucro dos shows, seja o Botafogo SA organizando os shows, seja o Botafogo SA alugando as instalações para que venham shows importantes. toda essa receita, toda essa receita dos camarotes, dos shows, tudo isso é do Botafogo SA. E que dá uma renda oito vezes maior do que ele vai receber pelo aluguel que ele cobra, que é sete por cento, está tudo em contrato. Tem uma informação assim, que nos sabia que a empresa dele fez um aporte, pagou uma luva por Rádio do Café de dois milhões de reais para se instalar ali. Então, só eu quero ir pegando, porque assim, a informação que a gente tem é, esses cinco milhões que você está falando, são cinco bilhões do aporte da arena, para começar a construir arena, não é isso? São outros cinco para levar o Botafogo da série C para a série B? Também não. É o aumento do projeto inicial que contemplava só a parte de baixo onde fica hoje o sócio torcedor, não tinha aquela outra parte. Para o torcedor entender, eu vou ter que ser bem didático, a arena tinha o valor X, 5 milhões, aí a arena foi ficando maior, precisou de mais 5 milhões, precisou desse mais 5 milhões. Aí o Adalberto chegou no conselho e falou, preciso de mais 5 milhões para terminar Conselho de administração. Conselho de administração. O conselho de administração disse, ok, sim, ok, o Adalberto em troca desses 5 milhões para aumentar na arena, falou, eu vou receber esses 5 milhões com os aluguéis do seu Tibério, do Hard Rock Café e as bebidas do estádio. E tem direito a explorar um camarote para ele, para as empresas dele. Porque aí tem uma outra versão que é, o Adalberto aportou um dinheiro no Botafogo quando estava para subir para a Série B. O Botafogo estava na Série C, não tinha dinheiro, segundo muita gente não tinha dinheiro nem para comprar Gatorade para jogador, e aí precisamos do dinheiro, precisamos do dinheiro, o Adalberto foi lá e aportou mais um tanto. para o Botafogo subir... Só explicar isso, são duas coisas completamente diferentes. Para o Botafogo subir da Série C para a Série B. E que, aí por isso que eu estou fazendo essa pergunta baseada na resposta de aluguéis, e que este aporte da Série C para subir para a Série B seria um aporte de 3 milhões e pouco, o Gersinho vai me confirmar, e que em troca deste aporte, o Adalberto ficaria com todos os aluguéis de camarotes, de outros, ou bares, ou comércios que haviam na Arena. Vamos lá, são duas coisas distintas. Vou didaticamente tentar primeiro explicar a questão da Arena, depois a gente volta para explicar a Série C. São duas coisas distintas. é maldade, mas vamos, é maldade esse vincular o dinheiro da Série C com o que foi feito na Arena. Eu não posso negar que o pessoal é muito criativo, muito criativo mesmo, para não dizer outra coisa. Mas vamos lá. É que os 5 milhões confundem. 5 milhões é do aporte inicial. Da Arena. Isso aqui já está sabido, Hardball Café, Seu Tibério, um camarote para ele explorar e as bebidas do estádio. E o restante. Então assim, vamos falar em tempo. Até ele fazer os 5 milhões? Não. Qualquer ideia do negócio, porque senão o cara não é santo. Ele quer ter, retribuir. Ele falou assim, ó, nós vamos gerar isso aqui. Enquanto existir a S.A., existir o, o, existir o uso do solo, vale o negócio. Então se for para sempre, você não faz, você já viu abrir algum S.A. para dizer que vai durar 5 anos? Não, não existe. Não tem tempo. Esse seu Tibério e tal é para enquanto durar a parceria. Então qual que era o objetivo disso? Prevê-se que um retorno desses 5 milhões que ele investiu, um retorno é de 120 mil reais por mês desses 5 milhões. Desses 5 milhões. Que é o aluguel do seu Tibério e aluguel do Rádio Roca. Do Rádio Roca. O restante da receita é toda do Botafogo S.A. Toda, adivinda, do aluguel que é 18 mil, cada uma daquelas suítes, aluguéis para shows e shows que eventualmente acontecesse feito pela S.A. projeta-se uma receita de 800 mil por mês. É uma receita 8 vezes maior do que o aluguel. Ah, mas isso aí é 8. Eu não troco. Eu não troco dois aluguel de duas áreas pela perspectiva. Nós tínhamos 14 shows. 14 shows já agendados por esse ano. O ano passado nós não conseguimos por em função de documentação, de tentar seguir. Não conseguimos. Ficou mais fechado do que aberto. Demorou. Choveu muito. Depois precisava da certidão. Nós não conseguimos. A primeira arena que tem aquele coisinho no local inteirinho a exigência do bombeiro. Demorou para a gente conseguir que o estádio fosse liberado. Conseguimos. Agendamos 14 shows. A coisa que mais me pediram foi ingresso para show. Vai ter um show disso, daquilo. Então, é uma receita esperada oito vezes maior. E vai ser. E vai ser. E esse dinheiro para quê? Esse dinheiro é para ter um time de futebol mais competitivo do que nós temos normalmente. Ou vocês acham que dá para disputar a Série B só com o dinheiro da cota? Não dá. Precisa entender um pouquinho. a cota é muito pequena perante os custos. Nós montarmos um time, uma equipe para disputar a Série B com o dinheiro da cota da Série B a chance de se disputar para cair é muito grande. porque você tem times importantes e investimentos que são... Então, nós temos que gerar receita adicional. E é por isso que foi pensado na parceria. É por isso que se pensa em arena para gerar renda para agregar ao departamento de futebol. Porque o negócio, o nosso negócio é futebol. os shows é para gerar caixa para a gente investir em futebol. é o objetivo. E eu posso falar isso até pelo que nós fizemos. Só um parêntese, eu acho. Vamos lá no dinheiro da Série C. Ah, desculpa, vou voltar para o Leonardo. Bom, então, como eu expliquei, nós, na Série C de 2017, nós fomos eliminados dia 9 de setembro. Naquele jogo contra o Ipiranga, que saía a gol, os caras lá marcavam aquela confusão toda. 9 de setembro, eu olhava e falava meu Deus do céu. Aí os caras tentaram me derrubar, fizeram reunião do conselho, um monte de coisa lá e falavam assim, caramba, como é que nós vamos tocar até janeiro para chegar o dinheiro da cota? Então, foi um momento difícil, só quem passou lá saber que você tem que gerar 500 mil reais por mês para pagar funcionário, jogador que não está jogando, mas tinha contato até dezembro que queriam receber, pais de família e todo aquele trabalho que a gente foi e reinventa e faz parceria com o BMG e vai na federação. Eu fui, no meu mandato, 72 vezes na federação. 72. Isso dá mais de 50 mil quilômetros, eu e o Valini. Pagando, a gente que pagava ou com o meu carro ou com o carro dele. Tanto é que o meu carro está com 135 mil quilômetros. Mais da metade desse foi andando pelo Botafogo aí, pelo Boiásil. Então, nós estávamos num momento difícil, tivemos que correr para fazer o ato porque tinha muita penhora para as nossas contas, nossas cotas de 2018. E aí nós acertamos a parceria. Durante o Campeonato Paulista, o Adalberto conseguiu o patrocínio da Iro, que era da equipe que o filho dele corria e nos patrocinou um dinheiro que veio e ia nos antecipando. Na série B, além série C, além do aporte que ele teria que fazer, que foi adiando juridicamente, a documentação não ficava pronta, muita burocracia. Então, o que nós fizemos nesse período? Não pode esperar ficar pronta para trocar, para trocar, uma coisa assim. Então, o Adalberto começou a fazer aportes, aportes antecipados para fazer. Nós fizemos dois empréstimos com ele, um na pessoa física e outro pela Trex, um de 3 milhões e outro de 3 milhões e 200. O de 3 milhões envolvia direitos econômicos de atletas da base, mas que não prosperou esse acordo porque não poderia ser feito. Então, ficou a porte. Então, nós gastamos para subir 6 milhões. 6 milhões e 200. 6 milhões e 200. Depois, no ano da série C e Paulista, ele botou 6 milhões e 200. No Botafogo. Impostou. Impostou ao Botafogo. Acho que valeu a pena porque nós conseguimos acesso e... Esse dinheiro não tem nada a ver. Então, você pega um parceiro desse com o investimento que ele fez. A coisa não estava pronta. Ele foi no fio de bigode. A coisa não estava formatada. Então, não é verdade que esses 6 milhões e 200 foram trocados pelos aluguéis da Arena toda, a de Eterno, tal. O que foi... Não, tanto não é que tem os contratos de multo do Botafogo debendo para ele. Existe multo. Nós fizemos aqui depois que eu entrei no Botafogo. Não se paga nada em dinheiro. É tudo via depósito, tudo na conta e tem os contratos de multo. Contrato de multo é a mulher que postou o Botafogo, está aqui, assinado pelo presidente, pelo vice, pelo tesoureiro. Cadê esse dinheiro? está o comprovante de depósito na conta do Botafogo. Esses 6 milhões e 200 que você nos revela agora, está nesses 15 milhões que foi anunciado pela auditoria? O Caldo Alberto falou que já não são mais 15, são 10, entrou um dinheirinho. Isso são coisas diferentes. Nós estamos falando do Botafogo. Isso depois, aqui o Pingueira, Paulo Torres, que, assim, politicamente, não foram ouvidos dentro do Conselho Deliberativo do Botafogo, tinham pedido para se fazer uma conta para separar. Deixa eu ver como é que fica mais fácil para que todos entendam. O período, primeiro de junho de 2018, foi quando a SA saiu o CNPJ da SA. Só que a SA não pôde funcionar porque não tinha conta aberta, tinha todos os trâmites burocráticos. Esse período que a SA ficou de 1 dos 6 até novembro, que é onde, efetivamente, ela passou a funcionar, a gestão do futebol, o gasto com o futebol, menos as receitas tinham que ser descontadas do Botafogo SA. Não eram contas do Botafogo FC, era uma conta de chegada, é pegar. O que gastou no futebol, bom, nesse período, nós pagamos no Botafogo todos os funcionários, todos os funcionários que estavam, eles receberam, eles tinham férias, décimo terceiro, que não tinham sido pagos em 2017, 2016, com toda dificuldade, eles receberam isso. Então, foi feita essa conta, o que precisa fazer? Um dos 6, até, se não me engano, 15 de novembro, 16 de novembro, que começou a funcionar a SA, esse dinheiro, esse dinheiro que foi gasto, não era do Botafogo FC, e sim da atividade da SA. Então, precisava separar esse dinheiro. Então, na verdade, não é 6 milhões de 300, precisa tirar o que foi gasto na atividade de futebol ali e fazer essa conta, né? É isso que eles propuseram, mas fizeram uma comissão paralela lá para rejeitar as contas, mas o que precisa ser feito é isso, é separar nesse período o que era a atividade de futebol que pertence à SA das atividades do Botafogo FC, ok? Então, não são esses 6 milhões, tem que tirar desse período o que foi gasto em futebol. de futebol. de futebol. de futebol. Legenda por Sônia Ruberti